Moradores da Lagoa dos Martins, comunidade aqui do município de Piuí, estão preocupados com a qualidade da água. A reclamação é em relação a um possível excesso de cálcio, que estaria queimando a resistência de chuveiros e estragando outros eletrodomésticos. Bem, diante disso, eles têm medo de que esta água possa causar também danos à saúde. Por isso, eu estive lá e fui atrás de respostas para saber se a água pode ou não ser consumida. Os moradores da Lagoa dos Martins estão na bronca com a qualidade da água fornecida a eles. Segundo o Wilson, os chuveiros por lá duram no máximo três meses. Se eu ia limpar o chuveiro, ela fazia um barulho assim como se eu estivesse passando uma areia, por exemplo. Aí começou a entupir chuveiro, quebrar a resistência, queimar chuveiro. A durabilidade média do chuveiro aqui é três meses. Três meses ele queima? Olha aqui a situação. Entendeu? O problema da água é esse aqui, olha aqui. E os problemas não param por aí. A panela que ferve a água, ela fica preta, ela dá uma divisão. O vaso, onde a água fica parada, ela dá uma crosta fina. Se você não tomar cuidado, você corta até o dedo, na hora que está limpando o vaso. A dona Maria de Fátima diz que se a água ficar parada no copo, é formado um depósito de uma espécie de areia branca no fundo. Eu já fiz o teste, põe um pouco d'água no copo e deixa um pouco, dá tipo uma areia branquinha assim no fundo do copo. Certo. E então o gosto também altera? O gosto é alterado, sim. Aqui tem dia que a gente vai lavar a louça, o sabão não espuma. Tem dia que não, é normal, mas tem dia que o sabão não quer nem espumar. O temor dos moradores é que a água esteja imprópria para beber. Se está acontecendo isso com chuveiro, com panela, com torneira, que entota com frequência, danifica equipamento, o que pode estar acontecendo com a saúde da pessoa? A minha preocupação vem nesse sentido. O seu Sebastião já toma água mineral há alguns anos. Não, a água mineral tem muitos anos, porque a água não fazia mal, se trata dela muito bem para dar certo, mas para mim não fazia mal, aí troquei de água. Eles então recorreram até os vereadores Fábio Tulim e Carlinhos Leonel em busca de respostas. Foram vários moradores que nos reclamaram dessa água e desde então a gente começou a solicitar informações o que poderia ser feito aqui para o pessoal da Lagoa dos Martins, do patrimônio, porque eles utilizam essa água aqui. Eu mesmo sou formador de cálculo, então assim, eu tomo água mineral para evitar essas coisas. A gente acha, a gente pensa que pode sim prejudicar a saúde. E de lá para cá eles fizeram alguns levantamentos e até então o levantamento que aparece para nós é que não tem problema nenhum de consumo. A gente fica assim, sem saber, né? Porque se a água não tem nenhum problema, o porquê dos equipamentos estão danificados. Então nós levamos através da prefeitura, que nós temos que mandar para o prefeito, porque o presidente do Sahai é o prefeito, então nós mandamos para ele e pediu para que ele tomasse iniciativa. Mandou para lá, o Sahai veio aqui, fez a análise da água e disse que a água tem consumo natural ou humano. Então nós não podemos questionar os técnicos, mas aqui é uma questão diferente. Está acontecendo essa questão, tem que ser resolvido e estamos aqui para isso. Nas sessões da Câmara, alguns vídeos gravados pelos moradores que mostram problemas nos chuveiros e também na caixa d'água já foram exibidos. Estou dando manutenção no meu chuveiro aqui, olha aqui o que está na... Olha, 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 é inacreditável, isso é pedra, olha, pedra. Lavando minha caixa aqui, deve ter uns dois anos, um ano e pouco, olha aí para você ver, olha. Isso é da água, até estou isolando a caixa aqui agora, vou usar ela mais não. A captação de água aqui para os moradores da comunidade Lagoa dos Martins é feita deste poço artesiano há mais de 30 anos sob a responsabilidade do Sahai. Agora, diante de todas essas reclamações, nós procuramos o Sahai para ouvir explicações relacionadas principalmente à manutenção deste poço e como que é feito o tratamento desta água. De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o Sahai de Piuí, a causa mais comum para os problemas relatados se dá através do parâmetro de dureza total da água, ou seja, da quantidade de sais de cálcio e magnésio na água. A portaria do Ministério da Saúde, de maio de 2021, que trata da potabilidade da água, considera que o valor máximo permitido de dureza total da água seja de 300 miligramas por litro e que as análises devem ser feitas semestralmente. Antes de maio de 2021, o valor máximo permitido para a dureza total da água era ainda maior, de 500 miligramas por litro. O Sahai de Piuí disponibilizou os resultados de todas as análises feitas na Lagoa dos Martins desde o ano de 2020 e também uma análise de 2016 a fim de comparação. Neste período, o maior valor encontrado foi de 184 miligramas por litro de dezembro de 2020, abaixo do valor permitido pelo Ministério da Saúde. O diretor do Sahai, Eduardo de Assis, explicou como são feitas as análises. Elas são feitas trimestralmente, semestralmente e anualmente. Anualmente, é feita toda uma bateria de análises que vem até defensivo agrícola. Vamos dizer assim, é um apanhado geral de tudo. E a semestral e a trimestral já são alguns elementos mais específicos, né? Que devem ser pesquisados com mais frequência. Isso que o Ministério da Saúde, através da portaria, exige que todo o serviço de água faça. E isso é o que nós fazemos. Essas análises são feitas por laboratórios credenciados. O próprio laboratório vem aqui e faz a coleta. Nós não temos contato nenhum, a não ser de pegar o profissional aqui e levar ele até o local de coleta. De acordo com o diretor, como as análises da água do Poço da Lagoa dos Martins nunca apresentaram resultados fora do padrão de qualidade, e é uma água limpa, sem turbidez, o tratamento feito lá é apenas com cloro. O que é feito lá é feito apenas a desinfecção da água. É colocado, adicionado o cloro para se garantir alguma, porventura, alguma contaminação bacteriológica, né? Para corrigir, o cloro vai corrigir alguma possível contaminação dessa água. Sobre a manutenção do poço, ele é realizado quando há alguma alteração na qualidade química ou física da água. A limpeza do poço artesiano, ou alguma manutenção do poço artesiano, se dá quando? Quando esse poço artesiano nos mostra algum problema. De que forma? Uma água turva, né? Que esteja mandando uma água de qualidade pior, que os resultados das análises saiam muito fora do padrão. Então, aí nós já começamos a alertar para alguma manutenção no poço artesiano. Como uma contraprova, voltamos até a Lagoa dos Martins para coletar uma amostra da água do primeiro ponto de distribuição, que fica bem ao lado do poço artesiano. Utilizamos um recipiente lacrado, limpo e livre de contaminações. Antes, foi realizada uma tríplice lavagem do recipiente e só depois levamos a amostra coletada para um laboratório credenciado. E depois dos resultados das análises da água coletada na Comunidade Lagoa dos Martins ficarem prontos, voltamos aqui no laboratório para saber se realmente esta água é potável ou não, como dizem as análises feitas pelo SAI. O resultado do teor de cálcio da água coletada foi de 33,56 partes por milhão, ou 33,56 miligramas por litro, valor praticamente idêntico ao da última análise feita pelo SAI em novembro de 2023. O engenheiro agrônomo Arthur Faria de Moura explicou que a Lagoa dos Martins está em uma região de formação calcária e que, naturalmente, a dureza total da água será mais elevada. No entanto, ele ressaltou que é uma água de qualidade e própria para o consumo. A preocupação que o pessoal tem no geral, pensando em alguma situação de saúde renal, isso não é o que, vamos pensar que não seria a água que esteja causando muitos problemas, não. É uma água calcária, na região geral nossa, nós estamos falando disso, com níveis altos, mas dentro de faixas permitidas, nós temos níveis de potássio dentro das faixas permitidas pelo órgão legislador, níveis de cálcio, nós temos o pH dessa água um pouco elevado, mas, realmente, como nós estamos em uma região calcária, isso é normal. Então, nós vamos realmente ter uma água com pH um pouco mais alto, uma dureza um pouco mais alta, os níveis de cálcio, principalmente, também são um pouco elevados, mas nada que extrapole as faixas permitidas pela legislação para consumo. As análises do SAAI mostram uma grande variação no teor de dureza total. O engenheiro agrônomo explicou por que isso ocorre. O poço artesiano é um poço muito profundo, então é um poço que ele chegou abaixo da camada de rocha ali, e aí chegou até o lençol, o lençol freático. Nesse lençol, a água não é uma água parada, é uma água que está em movimento, ela está se movimentando ali. Então, se é uma água que está em constante movimento, não necessariamente a mesma água que nós coletamos hoje, agora, por exemplo, é a mesma que nós vamos coletar amanhã, porque ela se movimentou ali. Então, como ela está em movimento, está chegando água nova, está saindo, então tem todo esse giro feito ali. Então, uma variação é normal. A respeito de alguma contaminação biológica, Arthur ressalta que a água é pura. No entanto, ele alerta para que essa contaminação não aconteça na casa dos moradores. Em relação a isso, o diretor do SAI reforça que toda a água deve ser novamente filtrada nas residências. E analisando, nós também temos uma água inerte, uma água livre de bactérias, livre de coliformes. Então, a gente não tem uma contaminação biológica, que realmente já traria um dano à saúde de imediato. A água está saindo do poço sem nenhum tipo de contaminação, uma água pura, tranquila, para ser consumida. O pessoal tem que tomar muito cuidado, que talvez essa contaminação biológica possa acontecer na própria casa deles. E sair uma caixa destampada, que às vezes cai algum animal, algum bicho, alguma coisa ali, vai se decompor e vai gerar a presença de bactérias orgânicas, biológicas ali. Então, é mais um cuidado que o pessoal tem que ter em casa. Agora, quanto à água do poço, ela é totalmente inerte, totalmente livre. Todo serviço de água recomenda é que essa água passe por um filtro dentro da nossa casa, para uso, consumo, para a gente tomar. Diante das reclamações dos moradores, o Saad Piuí informou que desde setembro de 2023, realiza o acompanhamento mensal dos parâmetros de dureza total, sílica, sólidos totais e alcalinidade. Diz ainda que a sílica e a alcalinidade não são parâmetros exigidos pelo Ministério da Saúde. Porém, devido às reclamações dos moradores, resolveu também verificar estes parâmetros, pois eles podem causar os problemas relatados. Já a análise dos sólidos totais dissolvidos foi escolhida, pois é um parâmetro que, ao estar acima do permitido, acende o sinal de alerta para outras substâncias. O Saai finaliza informando que todas as análises da água do poço artesiano da Lagoa dos Martins estão dentro dos valores permitidos pela portaria do Ministério da Saúde e, por isso, estão próprias para o consumo humano.